Oração para viver a vida eterna. Eis que venho, com o coração repleto de alegria, colocar-me diante do Espírito Divino. Deus é alegria eterna, é êxtase sem fim. Assim sendo, ao me colocar diante Dele, com o coração cheio de júbilo, as minhas ondas mentais sintonizam com as suas ondas mentais. E então, passo a sentir em mim toda a sua alegria, todo o seu êxtase. Eu sou o Filho de Deus. Para se manifestar sob forma individual, o Espírito de Deus imanente no universo, criou o homem, criou a mim. Portanto, a minha imagem verdadeira é Espírito, e ela é sagrada, eterna, indestrutível, imune a doenças. E por ter a consciência dessa imagem verdadeira, sou um ser sagrado, dentro mesmo da realidade em que me encontro neste momento. E estou vivendo agora a vida eterna. A eternidade e o agora. A universalidade e a individualidade. O infinito e o finito. Tudo isso forma um todo dentro da vida que existe em mim. Por isso, possuo domínio sobre aquilo que é universal. Seguro o infinito na palma da minha mão. E embora sendo um, posso praticar ao mesmo tempo todas as formas de virtude. A infinita e sempre vigorosa força criadora do ser onipresente, flui para dentro de mim e desabrocha esplendorosamente como uma flor magnífica. As ideias que surgem em minha mente são sempre construtivas e concretizam-se infalivelmente, trazendo ótimos resultados, pois elas se originam da infinita força criadora de Deus. A infinita obra criadora de Deus processa-se incansavelmente e não se interrompe nem por um segundo. Portanto, também a obra criadora do Filho de Deus prossegue infinitamente e não cessa em momento algum. Da mesma forma que Deus não realiza trabalhos repetidos em sua obra de criação, também o homem não repete a concepção de uma mesma ideia. Assim sendo, as ideias que vêm a mim são sempre novas e repletas de vivo entusiasmo. A vida se renova constantemente, é livre e avança sempre visando a novas criações, destruindo as coisas passadas. Oh, com que assombro percebo que sou vida constantemente renovada. Aonde quer que eu vá, sempre se descortinam novos horizontes diante de mim. As minhas ideias renovam-se constantemente e no rumo dos meus empreendimentos há sempre a promessa de um novo progresso. Esta vida é uma viagem através de um oceano chamado infinito e à medida que avançamos, novos horizontes surgem diante de nós. Deus é o comandante da nossa nave e pelas seguras rotas Ele nos conduz. Por isso, viajamos em segurança, sem nenhuma sombra de inquietude em nossos corações. Sou profundamente grato a Deus por Suas constantes e eternas proteção e orientação. Amém.